O pregustor do farol da divina Foi o que ele recebendo O pregustor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta linha que justa guerra Simão, nossas façanhas Demodeu a toda a terra Demodeu a toda a terra Simão, nossas façanhas Demodeu a toda a terra Mas não basta Ser forte, agressivo e agressivo Ser forte, agressivo e agressivo Simão, nossas façanhas Demodeu a toda a terra Demodeu a toda a terra Simão, nossas façanhas Demodeu a toda a terra Simão, nossa façanhas Simão, nossa façanhas Simão, nossa façanhas Simão, nossa façanhas